Olá meus amores, tudo bem? Bom, nos encontramos para enfim iniciarmos o último módulo do livro 3 Finalmente, né? Estamos finalizando este livro, este livro 3, né? Finalizando este terceiro trimestre Bom, este último módulo do livro 3, ele vai abordar os sentidos Nós vamos falar sobre o sistema sensorial, módulo 24 Uma coisa importante que a gente precisa sempre relembrar nessa aula Esta é uma aula voltada para o ensino fundamental, para os alunos do sexto ano Eu sou a professora Margola, esta é mais uma aula da disciplina de ciências Bem, nas aulas anteriores, né? Recapitulando um pouquinho Nós falamos sobre o sistema nervoso Na última aula, a gente falou sobre neurônio, sobre as sinapses Sobre o efeito das drogas, né? Em relação às sinapses nervosas Quando nós falávamos sobre o sistema nervoso, né? Nós comentávamos sobre a questão dessa percepção, né? Que os nossos sentidos têm de perceber, tem essa funcionalidade de perceber o ambiente em que estamos Então, nós vamos enviar essas informações até o nosso cérebro Lá, as informações são processadas E depois, as respostas de como vamos agir, né? De como algumas glândulas, né? O que que é, substâncias que elas irão produzir Então, de como o nosso corpo, ele vai reagir diante daquelas situações, né? Essas respostas todas, elas acontecem depois desse processamento que ocorre lá no nosso cérebro Né? Então, essa resposta é encaminhada depois, só depois dessa percepção E é que a gente começa, então, a estudar um pouco sobre esses sentidos A entender melhor esse sistema sensorial Bem, então, para a gente poder começar Como qualquer outro animal, né? Então, o ser humano, ele obtém informações do meio, né? Que o cerca por meio de células sensíveis, né? Que são células sensoriais Essas informações do meio externo, do meio interno também Como pressão sanguínea, concentração de gás carbônico no nosso sangue A questão da contração muscular Todas essas informações, elas são obtidas, né? Ou são sentidas por conta dessas células sensoriais Mas não basta apenas obter essas informações, né? Não é apenas isso Uma função dessas células sensoriais Elas precisam, todas essas informações, elas têm que ter um significado Não é apenas coletar Tá, mas vai coletar pra quê? Então, além de coletar Essas informações, elas são transformadas em sensações Então, coleta-se todas essas informações Transforma-se essas informações em sensações Mas só que essa sensação, ela vai ser transformada Lá no cérebro, lembra? Então, o que vai acontecer? O cérebro, ele vai receber essas informações Por meio de impulsos nervosos Que são provenientes dos nervos sensitivos Lembra que a gente até comentou, visualizamos uns gifs Que mostrava esses impulsos nervosos, né? Nas aulas anteriores Estão provenientes dos nervos sensitivos Então, o cérebro, ele vai interpretar essas informações E vai produzir, então, essas sensações Como, por exemplo, uma sensação de dor, né? Então, há todo um processo, um caminho a ser percorrido Bom, o conjunto, então, formado pelas células sensoriais Os órgãos sensoriais Que vão ser os órgãos que contêm essas células sensoriais E os nervos e as áreas do cérebro Que estão relacionados a essa captação das sensações Vai constituir, justamente, o nosso sistema sensorial Cada célula sensorial Ou órgão do sentido Apesar de todas as suas diferenças Funciona de forma muito cenariante, né? Fazer essa captação De todas essas informações Do processamento E depois fazer este envio de resposta Então, sempre vai haver um receptor sensível A algum tipo de estímulo Tá? Então, quando a gente fala desse funcionamento De forma semelhante, é neste sentido Então, sempre há um receptor sensível A algum tipo de estímulo Pode ser temperatura Cheiro Pode ser algo visual Que após receber este estímulo Vai gerar um impulso nervoso Esse impulso nervoso Ele vai ser enviado Para alguma região do cérebro Por meio de nervos, né? Que vai conduzir estes impulsos nervosos E nessa região do cérebro O impulso Ele vai ser processado Vai ser interpretado E vai produzir uma resposta Quando necessário Certo? E aqui nós temos um exemplo disso Então, o que nós conseguimos visualizar? Bom, aqui nós temos uma pessoa, né? Ou o que seria cabeça ou rosto De uma pessoa, de perfil E aqui um prato com comida Então, vejam que aqui nós temos Algumas numerações Então, o que acontece inicialmente? Neste prato Aqui nós temos a liberação de odor De cheiro dessa comida Então, o cheiro deste alimento Está sendo liberado Então, várias moléculas com cheiro desse alimento Está sendo liberado para o ambiente Essa pessoa começa a sentir o cheiro Dessas moléculas Ela inala, né? Essas moléculas E contém o cheiro dessa comida Vejam Aqui a gente tem uma ampliação Dessa região Que contém o nervo olfatório E os receptores de nervos olfatórios Esses receptores do nervo olfatório Eles vão justamente Receber essas moléculas As moléculas vão aderir Nesses receptores Que estão localizados Bem no fundo da cavidade nasal Esses nervos olfatórios Então, esses receptores Conduzem essas moléculas Para o nervo olfatório O nervo olfatório Vai conduzir, então Essas moléculas Que vai conter O cheiro do alimento Até uma região Aqui do cérebro Que vai processar Essa informação E vai induzir Uma resposta Nessa resposta Provavelmente A produção de saliva na boca Então, lembra as vezes Quando você vê Aquela comida Cheirosa Que aparentemente Está muito gostosa Você ainda nem provou Mas só pelo cheiro E a aparência Mas inicialmente Pelo cheiro Nossa Deve estar muito gostosa Essa comida E você já diz assim Nossa, minha boca Encheu de água Ou Estou salivando Pois é É uma resposta É um mecanismo De resposta Diante Daquele odor Agradável Da comida Então Induziu essa resposta Sua boca Começa A salivar Mais Como resposta A esses cheiros Agradáveis Maravilhosos De comida E aqui Nós conseguimos Visualizar Os Cinco centígros Desde Bem pequenininhos A gente costuma Estudar esses Cinco centígros Então nós Temos a visão A audição O tato O paladar Ou gustação E o olfato Aí você pode Estar se perguntando Quais os receptores Desses centígros Bom Da visão É fácil Né Qual o receptor Da visão É o olho São os olhos São eles Que vão Receber Essas informações Que vão perceber As informações No ambiente Da audição O ouvido Do tato A pele Do paladar Ou da gustação A língua E do olfato É o nariz Tá Então são os receptores Desses sentidos E nós temos Uma classificação Né Uma classificação Dos receptores Sensoriais Já pensou Duvido que Você já tinha parado Para pensar Nossa Uma classificação Para receptores Sensoriais Pois é Nós temos Então Quanto ao tipo De estímulo Que produzem Ou que percebem Melhor dizendo Então quanto ao tipo De estímulo Que se percebe Nós podemos Classificar Os receptores Da seguinte forma Como Quimio Receptores Falou assim Quimio Deve envolver Química Né Já No meio Então os quimio Receptores Eles vão perceber A presença De compostos Químicos Como Aqueles presentes Nos cheios Cheio De um perfume Cheio De um perfume Comida Né Então aqui vai envolver O olfato Nesse processo E também A questão Do paladar Nos gostos Né Então presente nos cheiros E também Essa química presente Nos gostos No sabor Da comida Que aí vai envolver A gostação Ou o paladar Nós temos ainda Os metano Receptores Os metano Receptores Eles percebem Os estímulos Mecânicos Sendo A vibração E a pressão Um exemplo É o caso De células sensoriais Por exemplo Responsáveis Pelo nosso Tato E daqueles presentes Nas nossas orelhas Que vai perceber O som do ambiente Tá Então esses são Os metano Receptores Temos também Os noci Receptores Os noci Receptores Eles vão perceber Os estímulos Que vão provocar Essa sensação De dor Que às vezes A gente não quer sentir De forma alguma Né Então É uma outra Classificação Temos ainda Os fotorreceptores Fotos De luz Então Vão perceber A luz E aí Tá muito Relacionado Com a visão Os termorreceptores Termo Tá ligado A temperatura Tá Então São acessíveis A variações De temperatura Que é uma outra Função Que é uma outra função Do nosso Tapa Né Facilmente A gente consegue Perceber Pela pele Quando o ambiente Tá muito frio Quando o ambiente Tá muito quente Então a gente tem Essa percepção Aí Pelo nosso Tapa Bom Além Dessa Classificação Em relação Ao estímulo Que percebem Nós temos ainda Um outro tipo De classificação Que está relacionado A localização Dos receptores Sensoriais No corpo Então em relação A localização Desses receptores No corpo Eles podem ser Classificados Como Esteroreceptores Que são justamente As células Ou órgãos Sensoriais Localizados Na superfície Externa Do corpo Fornecendo Informações Sobre o meio Externo Como Sensações De audição Visão E o Tato Por exemplo Tá Então esses São classificados Como Externo Receptores Além desses Nós temos Os Interno Receptores Que são Células Ou Órgãos Sensoriais Localizados Em regiões Mais internas Do nosso corpo Como Vases Sanguíneos E o próprio Sistema Nervoso São Responsáveis Por informar Sobre Condições Internas Como Sede Fome Quantidade De gás carbônico No nosso organismo Entre outras funções E temos Também Os Próprios Receptores Que são Aqueles que estão Localizados Em músculos Tendões Articulações E orelha E orelha Interna E esses Vão fornecer Informações Que estão Relacionadas Sobre a posição Do nosso corpo Como Cabeça e membros A extensão E a tensão Do músculo E a posição E a posição Das articulações Bom Essas São as Classificações Que nós temos Em relação Aos sentidos E aqui a gente Finaliza Essa primeira aula Deste módulo Temos uma outra aula Ainda Então nós nos encontramos Muito brevemente Até logo Tchau